Olá meus lindáticos, vídeo pra vocês hoje, look de 60 reais, tá bom? Que inclui tênis, bolsa, blusa e short pra vocês Aproveitar que eu vou no Sambinha e resolvi gravar pra vocês, tá? Um vídeo de Marquei Fala e mostrando a vocês como é que eu monto os meus looks, as minhas roupinhas pra sair E me sinto super feliz Eu sou uma pessoa que não gosta de comprar nada muito caro, tá? A não ser se for uma coisa assim, uma cozinhão mais especial Que eu tenho que comprar uma roupa mais social, tá? Aí sim a gente gasta um pouquinho mais de dinheirinho Mas aqui em Salvador, fica a dica pra vocês Tem umas lojinhas de 25 a 30 reais Que tem roupas sociais, cada uma mais lindas que a outra Eu vou fazer um vídeo essa semana pra vocês, tá? Eu indo pra igreja, né? Porque eu vou todo domingo pra igreja com minha mãe E eu vou mostrar a calça que eu comprei pra vocês Que me custou 25 reais E eu fui olhar essa calça em outras lojas A mesma calça está custando a partir de 60 a 80 reais A mesma calça eu comprei de 25 Salvador é um barato, meu amor É só você andar que você acha Então vamos lá, bater um papo legal aí E no final eu mostro a vocês o look da pessoa aqui com o preto, né? Então, vem meus amores Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um look, tá? Junto com se arrume comigo Então eu vou aproveitar que eu vou ali no Sambinha E resolvi montar um look pra vocês No valor de 60 reais Contando Tênis Shorts Brusa Tá? E bolsa Já estou pronta Já estou com o look Mas eu acho que a blusa ainda ficou um pouco apertadinha aqui Já vi que essa vai passar pra mamis Me deixou estranha Mas vamos lá, né? Eu vou ter que me maquiar pra sair Lembrando que Como eu vou pro Sambinha Tá? Por isso que eu tô de toquinha E a gente vai bater um papo aqui Fazer uma maquiagem bem básica Bem leve Eu tô gravando com a câmera frontal do meu celular Que é o J4 Core Ô Deus! O celular é uma benção Com o ventilador ligado Porque ninguém aguenta esse calor E eu tive que fechar a janela Porque meu vizinho tá na oficina É tudo uma explicação Tá? E Gente Eu tava tão acostumada com o meu Motorola O meu era a J5S O Moto G O 5S Tá? Tava tão acostumada Tão Com o Motorola Que Eu na agonia de querer comprar outro celular Acabei comprando Um celular errado Vocês tão ouvindo Maria me gritar? Deixa eu ver o que é que Maria quer Maria me chamando Porque ela quer sonho Eu quero ser o sonho Sim E eu fui comprar esse celular Fui comprar um celular pra mim Né? Porque eu fui roubada Aí fui comprar um celular pra mim Eu esqueci de molhar a esponjinha, né? Mas fazer o quê? Quase Eu vou espalhar com a mão mesmo Tá? E... É, quando eu tô com pressa é assim, tá gente? É com a mão Poxa Formiga andando em cima de mim E eu cheguei na loja Eu vou e retiro essa bagaça É neste nível Tá? E... Sai formiga! Poxa! E assim É... O vendedor na agonia A loja tava cheia E eu também já tava agoniada Quando eu saí da loja Então naquela agonia toda O vendedor Eu não queria deixar nem... Eu olhar os celulares direito E eu já tava agoniada Por causa do calor Né? E acabei Pegando o J4 E eu não olhei A... Eu vou usar o pó Eu não olhei A configuração dele E já saí daqui de cara Dizendo pra minha colega Que eu não ia pegar o J4 Porque o J4 pra mim Não serviria por causa da câmera Mas peguei o J4 Core Gente Quando eu chego em casa Que olho A configuração do celular Eu quase dou Um treco Literalmente Quase eu dou um treco Ah, Lili Por que você não foi na loja Então trocar o celular? Seu celular me custou 700 reais 699 da promoção Então por que você não foi na loja Trocar o celular Já que você não gostou da configuração? Porque minha mãe gostou do celular Tá? E se eu fosse na loja Pra trocar por outro Na loja não tinha O que eu quero Já tinha esgotado Então a única opção era Ficar Com esse Até o outro chegar Ou pegar um LG Então Pra eu não gastar dinheiro Com K10 Nem com K11 O celular da LG É maravilhoso Mas a câmera Principalmente a noite É horrível Desculpa aí Quem tem K10 K11 E gosta do Do LG Car Mas eu odeio A câmera dele de noite É horrível É pior Que esse aqui E então Né Como Minha mãe disse que gostou do celular Aí o que é que eu vou fazer Eu vou me segurar com ele Por enquanto Eu vou me segurar com ele Por enquanto Tá dando pra gravar Vocês já me disseram Que a imagem tá ótima Então eu vou me segurar Com ele por enquanto E Em breve Aí lá Pro meio de março Ou começo de abril Eu pego O Moto G6 Que é o que eu queria pegar Que eu fui pra comprar O Moto G6 Play Que é um dos Novos Da linha Motorola Que tá Com preço de 700 a 800 Que é o LG O LG Olha O Moto G O Moto G6 Tá O Play Ele tá de 850 Então tô querendo pegar ele Então lá pra abrir Pra maior pé Dá pra me virar Com esse celular Tranquilamente É Muitas pessoas Ah Você foi assaltada Que não sei o que Você ficou com raiva Perdeu o celular Gente eu não fiquei com raiva Porque eu perdi o celular Eu fiquei com raiva Porque o meu trabalho Estava no celular Minha raiva foi essa A minha vida Estava no celular Sabe E Por que que eu estou Sem Instagram Porque este Bendito celular É da geração nova Que eu não sei Eu vou usar esse marronzinho aqui Que é da geração nova De um tal De um Gol Que este Gol Não Alguns aplicativos Não é compatível com ele Inclusive o Instagram Tá Então eu consegui instalar O Facebook O Creative Studio Do YouTube Eu consegui instalar O YouTube Mas outros aplicativos Ele não é compatível Ele só tem 1GB de RAM Pra mim ferrar Tá E nem tudo Eu posso colocar nele E ele tem 16GB Pra você ver como o calor Me afetou tanto Na compra desse celular Que eu nem percebi Que ele só tinha 16GB A minha sorte É que eu tenho um cartão de memória De 16GB E coloquei nele Porque senão Não tem como eu gravar Né Que eu gravo vários vídeos Num dia só E não ia ter como gravar Eu vou Então foi isso que me aconteceu Tá Eu fui roubada No Iguatemi Na quinta-feira Fiquei sexta-feira Sem celular E no sábado Eu comprei um Né Fazer o que Agora É esperar um pouquinho Pra poder Comprar realmente Um celular que funcione E muitas pessoas me perguntam Lili Por que você ainda continua Gravando com o celular Por que você não compra uma câmera Gente Eu tenho uma câmera Só que minha câmera Quando ela foi pro concerto Eu acho que o cara Trocou as peças Dela Que ela tá com a imagem Horrível Pra gravar Principalmente A noite Então E ela só grava Nove minutos Mesmo eu colocando Um cartão de memória Mais alto O maluco tá pegando De formiga Ela só grava Nove minutos Então eu prefiro Gravar com o celular Porque eu gravo Despreocupada Não preciso Eu tá olhando Toda hora Pro tempo Da câmera Tá Então pra mim O celular é melhor Pra gravar Por causa disso Em breve Futuramente Depois que eu Me organizar Já tiver feito Tudo que eu quero fazer Já tiver tudo Organizadinho Né Não tiver mais Preocupação Com nada Em relação A minha casa Porque eu quero Ajeitar a minha casinha Primeiro Deixar ela toda Ajeitadinha Bonitinha Eu penso Sim Em comprar Um celular novo Mas por enquanto Não Deixa eu ver Deixa eu ver Onde tá Meu E essa minha mesa Tá uma bagunça Meu delineador Chimil Achei Achei o delineador Mas disse Eu achei Eu vou procurar O pincel E já volto A parte que eu peço Silêncio total Porque eu vou delinear E eu quero Não quero ser O delineador Muito grande Não Só uma linha Mesmo Então Eu vou fazendo Bem rent Aos cílios Só pra dizer Que Que eu passei Na linha Quem me conhece Sabe que eu não gosto Muito de bolsa Né Mas Eu tô sendo obrigada A usar bolsa Por dois motivos Primeiro Depois que eu me queimei Eu tenho que ficar Passando Hidratação Nas pernas Porque tem parte ainda Que ainda Acorce Então Pra mim Eu tenho que levar O hidratante na bolsa Tá Segundo Como eu tô saindo Ultimamente Maquiada Gente Quando eu começo a suar Isso aqui me dá uma agonia Aí o que que eu faço Eu levo sempre Lenço umedecido Tá Lenços Demaquilante Umedecidos Na bolsa Porque aí se me bater O revertério Meu amor Eu retiro A base Tá E deixo só A sombra Às vezes eu retiro logo tudo Né Porque a agonia Que me dá Mas É Sou eu Não é à toa Que eu consigo Passar uma base Bem fraquinha Que não Tô vendo Que não Carregue muito Né Eu já tô com essa prática Eu não consigo Rebocar a cara Pesar a cara Na maquiagem Nem a sobrancelha A pessoa fez Né E eu 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 fico Surpresa Como essas meninas Conseguem Ficar a noite toda Com a cara Maquiada Cheia de base Suando Que nem cuscuz Não pode encostar nela Ela não pode Ditar um abraço Senão o rosto dela Fica Na Na sua roupa Tá E geralmente Pra onde eu saio Todo mundo vem me abraçar Me pega pra dançar E não sei o que A gente curte bastante Então Fica um pouco difícil A pessoa A sua cara lá Estampada Na camisa Dos outros Horrível Então Minhas Maquiagem É bem É bem levinha mesmo E durante o dia Sinceramente Gente Deixa eu passar aqui Pra depois falar Durante o dia Não tem Quem faça Eu usar Maquiagem Durante o dia Não tem Eu fui Com Com a reunião Da I9 E Eu fui maquiada Mas gente Pense na agonia Que me deu Eu transpirando Do jeito que eu tava No ônibus Peguei o metrô Pra poder Ir Porque foi no centro Ali na Linda 7 Enfim Eu sou Lacape No edifício Executivo Foi 2 horas E foi 2 horas da tarde E o sol Aqui em salvador Afemaria Tá Acabando com a gente Eu gosto muito Desses lápis Assim Mais grosso De olho Porque você passa 3 reais 3 reais Pra fazer Make carnaval Então eu aceito Sugestão aí Que tipo de make Que vocês querem Pra carnaval Usando esses cílios Portiços Tá Esses cílios Portiços Maquiagem fácil Tá gente Não vem pra cá Com sensuais Coisas Difíceis não Porque a pessoa Aqui sabe né Não sabe se maquiar Ela simplesmente Se vira Faz o básico Eu já tenho cílios Pra quem chegou agora E não sabe Eu me queimei Queimei as pernas E o vapor Queimou meu rosto E eu fiquei sem cílios E eu já tenho cílios E sobrancelha Pra quem perguntou também Em relação a minha sobrancelha É No final do ano Eu vou Fazer A despigmenta Pigmentação E fazer de novo A micropigmentação Se vocês perceberam A lado de cá Está mais arqueada Do que o de cá Então eu tô esperando Ela desbotar bem Já fez um ano Que eu fiz Já faz dois anos Agora em junho Então dispondo Ela desbotar bem Pra eu poder fazer A despigmentação E fazer novamente A micropigmentação Vou fazer tudo Em vídeo pra vocês Cadê meu blush Eu acho que aqui Tem blush Tem blush Vou passar um pouquinho De blush Passar um pouquinho De blush Eita Gente eu tenho que aprender Que eu tenho que me arrumar Onde ele vestir A camisa branca Ah Lili Você não usa Iluminador Esse negócio Não uso Gente Não uso Sinceramente Eu vou comprar Iluminador Vou comprar Algumas coisinhas Que eu não uso Pra tentar usar Eu disse Tentar Deixa eu ver Se meu batom Tá aqui dentro Ah Geralmente Quando eu saio Pra lugar perto Eu saio com essa carteira Que não dá pra colocar Quase nada Aí eu comprei uma bolsa Que faz parte do look De 60 reais Tá Que eu vim trazer pra vocês E Eu Comprei uma bolsa Pra poder usar ela Vamos lá Um batom Eu não vou dizer A marca desse batom Porque eu não sei Ai Lili Olha o rótulo Você tá vindo Algum rótulo aqui? Esse batom É de minha filha Como ela veio aqui E roubou O meu batom roxo Eu fui lá Na casa de manhã Procurar o meu batom roxo E achei esse Como eu não achei O meu batom roxo Eu fiquei com esse Porque aqui é assim Ela vem e me assalta Eu vou lá e assalto ela É neste nível Eu passo o batom assim Tá gente? Se vocês passam diferente Sorte sua Mas eu passo o batom assim Não sei passar igual Essas meninas Que Faz a Aquele desenho Que não sei o que É Desenha boca Eu tô com Batom no dente Eu vou limpar e voto Então Votando né Eu não consigo Passar batom Como essas meninas Passam no vídeo Aquele negócio Bem desenhando Bem bonitinho Bem lindinho Sabe? Eu não Eu não consigo Deixa eu colocar os meus Anéis Anéis Que foram Presentes Tá Olha que lindo Eu vou mostrar pra vocês Com a camisa Anéis Que foram Presentes Eu não sou muito de colocar De usar anel Mas me deram De presente Eu amo esses meninos Assim Sabe? Quando me dão Ganhei essa pulseira Também Muito linda Por sinal Essa pulseira é linda Eu amei Linda, linda, linda Só não vou colocar ela Porque Eu na minha agonia Eu posso Perder Aqui também Eu ganhei Junto com os anéis E a pulseira Esses brincos São lindos Eu amo Quer me agradar? Me dá uns mimos Deixa eu tirar Eu esqueci Que eu tô com esses brincos Pequenininhos Ai Que foi Eu gosto Eu gosto desses brincos Pequenos Porque eu uso em casa Então Eu fico com eles Na orelha Aí eu só tiro Quando eu vou usar outro E bom também Que não Não tampa Porque Eu amo esses Mimos Assim Sabe? Anel Brinco Essas coisas Bestas Eu amo Amo ganhar O pinguelinho Do brinco Tá afogado Deixa eu roubar Uma aqui Tem uma aqui Que eu ganhei De uma seguidora Ela me mandou Uma caixinha Pra mim Com Enê Com Natucor Tinta Natucor Uns Bijuzinhos De Uns patinhos Né? Que Um Quebrou a cabecinha Porque eu escuto Som muito alto Então as coisas Vêm andando do painel Aí cai no chão Quebra E ela me mandou Esses brincos Aqui assim ainda Ó Aqui São lindos Eu amei De vez em quando Eu uso eles Obrigada minha linda Esqueci o seu nome Mas muito obrigado Pelo carinho Pelos mimos Que você me mandou Tá? Amei Amei Um beijo pra você E seu marido Esse pinguelinho Fica a boa noção Relógio também Foi presente Da sua presente O anel Os brincos A pulseira Tá? Tô shaker Bem Vou botar meu relógio Eu adoro relógio Então Essas coisas simples Assim Me deixa Me deixa bastante feliz Bastante Mesmo Tá? É Às vezes os meninos Falam comigo Ah Lili Eu quero te mandar um presente Mas Eu não sei o que mandar Gente Pode mandar qualquer coisa Se quiser mandar um presente Pra mim Pode mandar Eu aceito Um brinco Toca Uma blusa Só não me mande bolsa Porque eu não uso bolsa Tá? Mas Qualquer mimozinho Que vocês acharem Que é minha cara Né? Coisa simples Pode mandar Que eu vou gostar Amor Esse pinguelinho aqui Balançou Ai Quase pronta Cadê meu tênis? Vou botar Esse cabelo Esse que estão na toca Lavei meu cabelo Olha Lavei meu cabelo Hoje é Quarta Hoje é quarta Hoje é quinta Hoje é quinta Hoje é quinta Senhor Hoje é quinta Lavei meu cabelo Quarta-feira Quarta não Terça-feira Fiz o vídeo Que foi do kit Do Depantenol Coloquei o cabelo Na toca Pra quê? Pra simplesmente Hoje Quinta-feira Norte Tirá-lo da toca Depois que eu gravei Aquele vídeo Ele voltou pra toca Pra simplesmente Hoje Tirá-lo da toca Né? E Suar Aí eu começo A suar Sabe o que a pessoa faz? A pessoa leva a chucha Na bolsa também Então a pessoa começa A suar Pega o cabelo E faz isso Acabou Gramu E mete a chucha Nesse nível Pronto Maquiagem feita Cabelo penteado Eu agora Já vou poder Passar o ENER Porque Eu bati minha cabeça No armário do banheiro E feriu Aqui Então Eu tava duas semanas Feriu mesmo A minha mãe disse Que não precisava tomar ponto Então eu tava duas semanas Sem usar o ENER Até cicatizar Né? Então Essa semana Eu já vou aplicar o ENER Eu acho que eu não vou aplicar o ENER Essa semana Eu acho que eu vou No salão de minha colega Dar um Botox Com uma reconstrução Então se eu for No salão dela Eu gravo pra vocês O que eu vou fazer lá Tá? Meus O que queimou Aqui na frente Tá vendo gente? Tá crescendo E crescendo rápido Isso é o ENER Tá? Eu não uso Nada Pra crescimento Nada Eu comprei A linha Pimenta Da esfera Gente Eu fiz resenha Dessa linha Pra vocês Deixa aqui nos comentários Eu comprei Pra testar Eu acabei dando Shampoo e consumador A minha mãe E Eu só usei uma vez Ó Tá aqui cheinho Pra vocês verem Que eu compro as coisas Pra usar Pra crescimento Do cabelo E eu não uso Né? Não uso Eu não uso Nada pra crescimento É o que mais Vocês me perguntam Nos comentários Eu não uso Nada pra crescimento Realmente O ENER ajuda A crescer o meu cabelo Porque eu paro De fazer maluquices Fora A esfoliação Do couro cabeludo Que eu faço A cada 15 dias Com açúcar No shampoo Eu faço uma massagem No couro cabeludo Com shampoo e açúcar Durante uns 3 a 5 minutos A cada 15 dias Isso ajuda bastante A limpar o couro cabeludo Vai a dica pra vocês Eu já disse Isso em quantos vídeos Bom Eu vou agora Procadar meu tênis Coçar E finalizar o vídeo Bom, meu Renato Vamos lá ver o look Da doida, tá? A camisa branca Que vocês estão vendo Desde o começo do vídeo Certo? E eu tô de bermudinhas Tô de short Tá? Short azul Pra vocês verem Eu vou botar assim Short azul E Tênis Tênisinho Pra vocês Eu tinha comprado um Que foi o que eu mostrei No dia que eu fui no shopping Com o Rian Tá? Mas eu fui e comprei outro E É claro Minha bolsinha Bem discretinha Gente A coisa mais cara Que eu paguei Neste look aqui Completo Foi o Tênis O primeiro tênis Que eu comprei Que eu coloquei ele pra academia Tá? Que foi aquele que eu mostrei No dia que eu fui pro shopping Com o Rian Eu comprei ele Na promoção de R$49,90 Já esse aqui Eu peguei ele Na promoção de R$29,90 Na Di Santini Isso que dá Gente Ir pro centro Rodar Salvada Toda E ir na loja Certa pra comprar as coisas Né? Então Tava na promoção Na Di Santini Esse tênis Por R$29,90 Foi a coisa mais cara Que eu comprei A blusinha A blusinha Me custou R$10,00 O shortinho azul Me custou R$10,00 E A nossa bolsinha Que cabe Meu celular Porque agora Tem que botar o celular Pra ver se cabe na bolsa E a bolsinha Me custou R$10,00 Tá? Então foi tudo na mesma loja Brusa Short Bolsa Na minha Na lojinha Que tem aqui em Salvador De R$10,00 Look Uau Completo aí pra vocês Olha isso Tão vendo? Look aí Completinho pra vocês Tá? Eu gosto muito Desse tipo de roupa Bem fresquinha Bem aleijada E eu acho que eu fico Maravilhosamente Muito bem Tá? Então é isso meus amores Esse foi o vídeo de look Pra vocês Tá? Com R$60,00 Me dá R$50,00 Que eu faço a festa Na rua Tá? Ainda sobra o dinheiro Pra tomar um sorvete E comprar um batom Pois é Né? E assim eu sou Falei Então tá aqui o look Completo pra vocês Tá? Espero que tenham gostado De mais um vídeo Se inscreve no canal Dá um curtir Tá? Ative o sininho Pra que o YouTube Leva de vídeo Toda semana E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Bye, bye Que eu fui Tchau E quando eu tava dando tchau Minha chatinha Minha barriga chegou Olha minha barriga Ai, tá grande Olha minha barriga Tá a coisa mais linda Da mamãe Olha isso Olha E é Mamãe faz sonho Oba, vou comer Tchau, gente Tchau Beijo